A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser amigo, empresta-me três pães porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer Se o outro responder lá de dentro, não me incomodes Já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados Não me posso levantar para te dar os pães Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário Portanto eu vos digo, pedi e recebereis Procurai e encontrareis, batei e vos será aberto Pois quem pede recebe, quem procura encontra e para quem bate se abrirá Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem Caríssimo irmão, caríssima irmã A oração de contemplação, escuta Você presta atenção naquilo que Deus quer É oração, é o silêncio Quando você está em silêncio diante de Deus A oração litúrgica, a participação na Santa Missa E outras ações litúrgicas É o coração da vida de oração Importantíssima Você reza pedindo perdão Pedindo que seja libertado do mal E você faz a oração de súplica Eu quero pedir com todos que nos acompanham agora A Deus Que nos conceda tudo aquilo que é necessário O que é mais importante A ser pedido a Deus É que a vontade dele se realize em nossa vida Se nós pedimos isso Estamos pedindo tudo Tudo o que é necessário Pedir que a vontade de Deus se realize em nossa existência É caminho de liberdade De felicidade É realização plena Palavra de Vida Eterna